encontra muitos paralelos em alguns aspectos da vida política romana ainda hoje. Então, bem, hoje nós temos aqui um convidado especial em uma circunstância muito particular, muito específica. Bem, algumas das coisas que eu posso falar aqui nessa introdução, a gente vai tratar ao longo dessa nossa conversa, mas eu posso adiantar... Eu sempre tenho falado isso, falei isso no canal do Rubão, no Geoforça, o Brasil não é uma democracia, não é mais. E eu penso que uma das grandes evidências disso, nesse momento, é o que está acontecendo com o PCO e com o Rui Costa Pimenta. Acompanhando, para quem não sabe, às vezes a pessoa veio aqui, estava viajando, por outro tipo, semana passada, se eu não me engano, foi na quarta-feira mesmo, o excelentíssimo senhor doutor, juiz, etc, 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 de sua santidade e por aí vai, Alexandre de Moraes, ele decidiu, ele mandou encerrar todas as contas do PCO, e se eu não me engano, do próprio Rui Costa Pimenta, não tenho certeza, não, não, não as pessoais, mas do PCO, nas redes sociais. É que ele enumerou diversas, o canal no YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, e por aí vai. A argumentação, muito abstrata, porque trata aí de fake news, é assim, eu, como formado em direito, posso dizer que, é um absurdo, a Suprema Corte do Brasil fazer esse tipo de coisa é monstruoso, isso aí é norma penal em branco, quem dá o conteúdo de fake news, não existe dispositivo jurídico brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, definindo o que é fake news, não existe. Então, assim, é uma norma penal em branco, dá-se a essa categoria o conteúdo que se quiser, até é uma língua estrangeira, onde já se viu o nosso ordenamento jurídico, um tipo penal em inglês, não existe. Mas isso aí que a gente vai elaborar e tratar ao longo dessa conversa. Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, que está aqui conosco. Rui, manda um salve para a galera aí. Boa noite. Queria, primeiramente, agradecer o convite. Eu fiz uma postagem no Twitter dizendo o seguinte, queria reiterar aqui, que qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer canal que me convidar para debater, eu vou participar e vou colocar o que está acontecendo. Qualquer. Não importa qual seja a natureza política ou ideológica desse canal. O que nós estamos discutindo aqui não é um problema particular nosso. para as pessoas que conhecem minimamente a política, que não é o caso de várias pessoas que eu já vi se manifestando nas redes sociais, um problema político é, como diz o nome, um problema de todos. A política, o que é? A política é uma coisa que interessa a toda a sociedade. Vendo o grego, o polis, que era a cidade grega, a sociedade grega propriamente dita. a política interessa a toda a sociedade. Se no ordenamento jurídico se faz A ou B, não é fulano que vai pagar, que vai sofrer com aquela mudança no ordenamento jurídico. São todos, todos os cidadãos. Por isso mesmo, nós nos opusemos a esse processo, a esse inquérito das fake news desde o começo, sempre. Nós achamos isso daí uma aberração e uma abominação do ponto de vista jurídico e político. Então, queria agradecer aos companheiros por me convidarem. É um gesto democrático, um gesto politicamente consciente, mostra que os companheiros têm a consciência de que é um problema de todos, não é meu, não é daquele cidadão, por exemplo, eu não tenho nada a ver com os bolsonaristas, não tenho nem simpatia pelo bolsonarismo, muito pelo contrário. No entanto, quando eu vi o que estavam fazendo do ponto de vista jurídico com o Daniel Silveira, Alain dos Santos, etc., eu falei, isso aqui não pode ser tolerado porque mais cedo ou mais tarde vai cair na cabeça de todo mundo. Então, eu queria saudar os companheiros por promover esse programa aqui. Obrigado, Rui. Apenas para esclarecer ao pessoal, tem muita gente nova aí, a gente sempre pede para o pessoal se inscrever no canal. A nova resistência, para quem não conhece, não é uma organização marxista, nós seguimos a chamada quarta teoria política, do muito famoso hoje em dia Alexander Dugin, não somos fascistas, como tem sido repetido por aí, a gente é contra o imperialismo, a gente tem uma crítica ao capitalismo, a gente tem uma crítica ao fascismo, nós não somos fascistas, isso faz parte, a gente pode até abordar aqui durante a live, faz parte do tipo de rótulo que até por uma reação pavloviana, esse pessoal, esses cães, essas hienas aí do cancelamento, jogam em cima dos outros para poder estigmatizar e banir da esfera pública, basicamente. então nós temos as nossas próprias referências teóricas, o Rui Costa Pimenta e o PCO são marxistas, eles possuem suas referências teóricas, são referenciais teóricos, diferentes dos nossos, apesar, eu particularmente apreciar Marx e outros autores marxistas, leio também, na prática, essa é uma realidade que bastante gente até no chat vai concordar, muitas vezes nós e o PCO chegamos a conclusões parecidas ou iguais partindo de posições filosóficas diferentes, então até, não só por isso, mas também por essa questão da importância da sustentação de um certo ambiente efetivamente político em um sentido autêntico do termo, a gente estendeu esse convite ao Rui Costa porque eu penso da seguinte maneira, quem reconhece as contradições principais dessa época em que nós estamos vivendo, em alguma medida tem que se entrincherar contra o recrudescimento e fortalecimento de um certo ambiente, de uma certa tendência tirânica que está se construindo no Brasil. Então, assim, eu vou passar agora a palavra para o Carlos e para o Carlos fazer sua saudação ao público e pode lançar também aí o início da nossa conversa, do nosso debate. Boa noite, Carlos. E o Olavinho também te manda um boa noite aqui. Boa noite, Olavinho. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Rui Costa Pimenta. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra e uma responsabilidade recebê-lo por cá. é uma honra, pois se trata de um privilégio receber alguém com a sua biografia. É uma responsabilidade porque se trata de um exercício de cidadania ativa. É um dever e é uma necessidade levando em conta o que se passa no Brasil e no mundo. Eu, em particular, acredito que vivemos numa era de transição daquelas que servirá de marco na história universal. como primeira questão eu proponho o seguinte quero saber qual é o julgamento que o senhor faz a respeito da timidez das esquerdas em relação à censura que lhe foi imposta pelo excelentíssimo senhor juiz Alexandre de Moraes e de modo geral como o senhor avalia as reações à perseguição ao partido da causa operária? É uma coisa muito abrangente quando a gente fala em esquerda ou direita nós estamos falando de um vasto campo político com muitas diferenças que são às vezes muito grandes em algumas coisas por exemplo nós vamos encontrar setores da esquerda que estão mais próximos de setores da direita do que de outros setores da esquerda tal o nível de divergência não quer dizer como já algumas pessoas algumas duas décadas atrás alguma coisa assim na época que começou todo esse negócio do pós-modernismo do colapso do socialismo essa coisa toda negaram que houvesse esquerda e direita que os dois termos teriam significado não eles têm um significado mas são vastos nesse caso por exemplo primeiro queria esclarecer o seguinte o comportamento de um setor relativamente significativo da extrema esquerda se pronunciou se solidarizando com o nosso partido vou citar aqui por exemplo o PSTU que é um partido com o qual nós temos uma quantidade gigantesca de divergências que inclusive se aprofundaram agora com a questão da Ucrânia nós estamos assim no meio de uma guerra em lados opostos para a gente ter uma ideia do nível de divergência imagine se essa guerra acontecesse no Brasil o PSTU estaria atirando contra o nosso partido de um lado e nós contra ele do outro se a gente situar bem o problema político eles no entanto rapidamente se posicionaram dizendo que tem divergências conosco natural para você ser solidário não precisa também ter uma concordância integral com o outro nem precisa ter concordância nenhuma basta que você seja contra o que está acontecendo então vários grupos desses da chamada extrema esquerda brasileira se posicionaram eu digo chamada extrema esquerda porque é um termo também um tanto quanto impróprio é usado para dar a ideia de extremismo de coisas malignas nefastas sinistras etc e tal mas digamos assim é a esquerda da esquerda nesse campo nós recebemos a solidariedade de várias organizações e grupos dentro do PT nós já recebemos vários apoios também principalmente de elementos de base mas também de pessoas que ocupam uma posição importante por exemplo o deputado federal Vicentinho que é um um operário do ABC ex-operário agora deputado ele fez um pronunciamento na tribuna da câmara de deputados defendendo o nosso partido uma atitude muito positiva da parte dele dirigentes sindicais já se posicionaram eu eu acredito que o o presidente da federação metalúrgica da CUT se posicionou a nosso favor me parece não eu estou confirmando essa informação que a a presidenta da POSP também já se posicionou de um modo geral eu espero que esse esse apoio vai crescendo eu acho que tem todo um setor da esquerda que está amedrontado pela atitude do 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 ministro do ministro ministro imperador do Brasil Alexandre de Moraes é a única pessoa no Brasil que não pode ser criticada é uma coisa muito fora do padrão de normalidade não vou nem dizer de constitucionalidade de legalidade eu acho que o pessoal está aterrorizado porque ninguém e o fato das pessoas estarem aterrorizadas já é uma definição desse processo porque como é que você está aterrorizado se supostamente nós viveríamos no estado de direito basta consultar a lei se você está dentro da lei você pode até ser né é incriminado mas finalmente você teria recursos para se defender não, todo mundo fica muito assustado muitas pessoas com quem eu falei estão preocupadas com isso daí tem gente que está preocupada de ser caçado como candidato tem outros que estão preocupados com seus veículos de imprensa né isso aí não há dúvida nenhuma de que assusta é um terrorismo judicial e eu quando digo terrorismo judicial eu estou falando literalmente é para aterrorizar amedrontar as pessoas mas eu acho que a medida que a coisa vai progredindo né no desenvolvimento da coisa eu acho que a maioria da esquerda vai se posicionar porque eu sei que essa maioria da esquerda é a favor da nossa é contra o que foi feito em relação ao nosso partido tem um outro problema também há um setor da esquerda não vou dizer que seja toda esquerda não porque não é realidade isso um setor da esquerda ele adotou uma posição esdrúxula né ao elaborar uma nova uma concepção nova sobre o problema da luta de determinados setores sociais por exemplo as mulheres os negros o os LGBT os índios né eles consideraram que seria legítimo fazer uso da repressão estatal para resolver o problema social o que é uma coisa absurda né é uma coisa absurda e contraria todo tipo de doutrina socialista e de esquerda que existiu anteriormente o socialismo tradicionalmente sempre foi contra a repressão como solução para os males sociais né tanto o socialismo reformista como o socialismo revolucionário sempre foi contra isso daí então surgiu uma esquerda que acha que um instrumento de emancipação de setores oprimidos é o Estado capitalista o Estado que é dominado pelos opressores maiores do país e os maiores exploradores porque o Estado que não é tema no Brasil é o Estado capitalista o senhor Alexandre de Moraes ele é um representante não do povo mas dos capitalistas dos ricos dos muito ricos inclusive bom essa concepção que é uma concepção totalmente falsa né que foi importada dos Estados Unidos principalmente ela leva essa esquerda a esquerda adota uma posição que é o seguinte não é que se você deixar as pessoas falarem a influência progressista a influência revolucionária a influência transformadora vai se apoderar do povo eles perderam a fé nessa ideia que é uma ideia que é uma matriz né de toda a esquerda internacional historicamente falando não vou dizer nem de 100 anos pra cá não é só o marxismo todos os setores progressistas sempre pensaram assim deixa todo mundo falar nós venceremos porque as nossas ideias e as nossas causas elas são mais fortes do que as outras a esquerda se comporta da seguinte maneira não deixe eles falarem senão eles vão conquistar o povo e nós estamos perdidos quer dizer uma esquerda que perdeu completamente a fé no poder das suas ideias no poder da sua luta né em relação ao povo eles tem medo do povo por isso é preciso censurar bom com essa doutrina a coisa ficou complicada porque esse inquérito é um inquérito de censura é um inquérito para amordaçar né e o eu diria né que a burguesia foi hábil com esse nesse inquérito ela foi hábil por quê porque ela está atacando principalmente o bolsonarismo ela faz ela se apresenta né como sendo uma força antifascista antibolsonarista antifascista e a esquerda apoia por isso o que é é uma ignorância total do processo político nunca a esquerda fez isso nunca nunca nenhuma esquerda falou vamos usar os tribunais da burguesia para suprimir né a direita é uma coisa totalmente besta é uma coisa é uma é irracional isso daí né é irracional é como se o bolsonaro não fosse também um representante das classes dominantes então as classes dominantes vão acabar com bolsonaro sendo que foram eles colocaram bolsonaro lá é uma coisa totalmente sem perna em cabeça então eu acho que essa ideia ela ela ganhou corpo em determinados setores da esquerda nós sempre combatemos isso né é nós explicamos várias vezes embora logicamente muita gente tenha um entendimento é tenha dificuldade de entender que defender a mulher defender o negro não é dessa maneira há métodos que podem ser usados e métodos que não podem ser usados a cadeia por exemplo não é o método correto vou vou dar um exemplo que eu vi essa semana não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma senhora me pareceu uma pessoa relativamente desequilibrada mas uma pessoa comum num vagão do metrô começou a ofender pessoas negras vocês viram essa reportagem saiu na Globo né e aí ela ofende e tal bom vai ser indiciada sei lá é capaz de amargar uma cadeia agora veja bem essa pessoa tudo bem a pessoa é racista visivelmente ela falou as coisas que ela falou são coisas racistas etc e tal mas vamos ter claro quem que é essa pessoa é uma pessoa poderosa ela tem o poder de esmagar aí a população negra não é uma pessoa comum uma pessoa qualquer provavelmente até pela atitude dela uma pessoa mentalmente desequilibrada porque pra que fazer aquilo né ela vai ser linchada ela já foi né já tem todo esse processo de linchamento público promovido pela Rede Globo eu por exemplo não vejo o lado positivo disso daí então essa mulher vai pra cadeia e aí é mais uma pessoa pobre que vai parar na cadeia pra mim é isso daí ah ela é racista tudo bem é ignorância sei lá é desequilíbrio da pessoa não sei que por que que ela falou todas aquelas ela manifestou todo aquele tipo de coisa que ela manifestou contra a família negra que tava no no vagão mas eu sinceramente eu não me sinto como é que se diz recompensado pela prisão dessa mulher não vai mudar nada pelo contrário vai aumentar a opressão sobre a população pobre o pessoal não consegue entender isso por mais que você explique eles não conseguem entender lógico que há interesses também né nós fizemos uma denúncia que eu acho que é uma denúncia importante de que vários setores principalmente desse setor o setor chamado identitário são financiados por organizações internacionais fundação Ford o NED que todo mundo sabe que é uma cobertura da CIA é a CIA propriamente dita organizações como a Global Americans como a Open Society do George Soros são organizações que são diretamente ligadas ao Estado Imperialista Norte-Americano isso daí tem o seu peso a pessoa está sendo assalariada pelo imperialismo direto ou indiretamente então isso daí explica um pouco dessa influência mas eu acho que é o preconceito também de vários setores que não estão sendo assalariados mas compartilham dessas ideias também é preciso travar uma luta contra isso isso daí vai dar resultados muito negativos o fato deles de uma parte desse setor não se posicionar contra o que está sendo feito contra o PCO é meio que aplaudir uma ditadura não adianta embelezar isso daí com argumentos ideológicos não é uma ditadura não há dúvida sobre isso daí a pessoa que tiver dúvida sobre isso está passando mal da cabeça isso é uma ditadura sobre a repercussão geral achei muito positiva o impacto foi bastante grande eu acho inclusive eu tenho a conclusão de que independentemente do que vier acontecer conosco aqui eu acredito que foi um erro do STF um erro de cálculo eles estavam aí com uma campanha contra o bolsonarismo contra a extrema direita digamos assim agora eles embaralharam as cartas teve gente que falou assim vocês estão ajudando o Bolsonaro não quem está ajudando o Bolsonaro é o Alexandre Moraes quando ele abre um inquérito contra o PCO ele está indicando para todo mundo o seguinte não é contra a extrema direita não é para conter um golpe de estado o PCO não vai dar golpe de estado nós não temos militar quer dizer temos até militares entre os filiados do PCO mas nós não temos peso militar então eles que estão auxiliando o bolsonarismo confundiu ele embaralhou as cartas que ele estava procurando distribuir de uma maneira organizada com certeza pessoal vamos se inscrevam aí no nosso canal no canal da Nova Resistência se inscrevam também no canal do PCO aqui eu vou reiterar a partir do momento que saiu a decisão houve a decisão de cancelar de fechar de acabar de destruir a presença eu penso da seguinte maneira gravei um vídeo sobre isso meses atrás anos atrás eu acho hoje em dia esse espaço nosso internet redes sociais isso é esfera pública hoje em dia a esfera pública virtual a esfera pública se virtualizou ao quererem cancelar acabar com os canais com as mídias do PCO eles estão sendo expulsos eles estão sendo banidos isso aí é um exílio é extirpar a voz política do PCO porque o PCO não vai ter voz ali na Rede Globo eles não vão ser chamados para o próprio debate não vão ser chamados pela grande mídia então é a internet se os caras são cancelados da internet eles estão sendo banidos da política isso é uma maneira politicamente correta de banir um partido político porque assim essa é a malícia do liberalismo eles vão dizer que não censuram que não banem que não perseguem mas eles utilizam mecanismos para que a pessoa até possa estar falando ali mas ela vai estar falando sozinha porque ela não vai ter como acessar as pessoas porque hoje se acessa as pessoas por meio das redes sociais então assim aqui no canal Nova Resistência aqui é um canal patriótico um canal nacionalista a gente completamente contra o liberalismo o globalismo o atlantismo o imperialismo hoje em dia vários termos são utilizados para a mesma coisa a gente considera que essa decisão que o STF de modo geral está atuando contra os interesses brasileiros os interesses populares e por aí vai Carlos eu vou só faço uma observação aqui é interessante que o que estamos a ver de certa forma é a colocação em prática através do que temos chamado de juristocracia do tal mito da cama de procurso enfim e estamos a dar essa arma justamente em nome da proteção de minorias desprotegidas às minorias poderosas estamos aqui a fornecer para o 0,001% que basicamente vive as custas dos outros 99,999% um instrumento perfeito de opressão e silenciamento de qualquer voz que possa colocar em causa essa hierarquia que enfim temos visto o estado do mundo acho que não é preciso falar muito disso posso para ser Rafael por favor perfeitas colocações Carlos bem teve um tempo também que eu estava no canal Brasil Independente do Felipe Quintas que é um canal que eu também recomendo e ele tinha me convidado para falar sobre juristocracia eu acho que foi mês passado mais ou menos e ali eu contei mais ou menos um pouco da história da STF eu tracei ali a associação com o poder moderador eu apontei como que em comparação com órgãos análogos de outros países como a França por exemplo o STF a nossa Corte Suprema ela concentra muito mais poder do que as Cortes Supremas de praticamente todos os países do mundo eu gosto eu gosto muito de disciplinas comparadas eu gosto bastante do direito comparado porque as vezes tem coisas que a gente considera normais aqui no Brasil do ponto de vista jurídico etc a gente vai ver um pouco como funcionam outros ordenamentos jurídicos a gente vê que na verdade a gente nós somos os malucos o nosso sistema que é meio enlouquecido então por exemplo na França essas atribuições que o STF possui estão divididas entre três órgãos Estados Unidos é a mesma coisa e por aí vai só pegando exemplos ocidentais então assim minha posição o Brasil não é uma democracia eu espero que não fechem o canal da nova essência por isso eu espero não ser preso de falar isso e eu acho que o fato de eu ter essa preocupação de pô será que eu posso falar que o Brasil é uma democracia ou não já é um mau sinal então assim eu penso que o sistema o termo que a gente pode chamar esse sistema é juristocracia mesmo eu acho suficientemente técnico e na medida em que esses juízes não são eleitos não existe nenhum sistema de verificação popular se a gente for analisar historicamente as decisões são decisões que são tomadas de modo geral contra a vontade popular em muitos temas eu diria que em uma categorização clássica filosófica se enquadra dentro daquilo que se costuma chamar tirania novamente eu espero não ser preso para falar isso é apenas uma análise filosófica aqui eu estou apenas tentando exercitar uma capacidade de categorização dentro de conceitos filosóficos clássicos então assim Fui eu gostaria que você comentasse um pouco como você enxerga atualmente o papel da STF esse tema da juristocracia você comentou um pouco na primeira pergunta mas se você puder elaborar também mais especificamente esse assunto e também em que medida você vê algo internacional tem esse elemento do lawfare às vezes não é aplicado só aqui no Brasil em outros países também mas também muitas vezes é aplicado aqui sob ordens de agências dos Estados Unidos e em que medida você acha que o Brasil pode considerar uma democracia bom vamos começar pela última pergunta que é mais geral né nós consideramos que no Brasil nunca houve democracia a democracia ela é um regime político que como todo regime político precisa ter uma adequada base social por isso que a gente vê que é fácil de constatar que os países democráticos ditos democráticos né hoje em dia eles nem são tão democráticos assim também aí a democracia está se evaporando eles são todos países ricos né os países pobres em geral eles não conseguem ter um regime democrático eu não sei do estilo brasileiro que é uma meio que uma fachada um regime democrático de fachada quer dizer você não tem né inicialmente aquele desenvolvimento econômico que permitiria né que a burguesia que foi a classe social que criou a democracia digamos assim moderna né ela criou esse regime é um regime criado por ela permitiria que a burguesia dominasse todo o país como acontece por exemplo nos Estados Unidos nos países europeus e desse uma homogeneidade ao regime né e governasse digamos assim relativamente dentro do império da lei ela faz as leis ela mesma faz as leis e ela governa de acordo com essas leis pra você fazer isso daí você precisa ter uma estabilidade política muito grande que só é possível nos países ricos nos países ricos é possível você digamos assim subornar tanto a classe trabalhadora como as classes médias pra obter um certo consenso social né logicamente que essa democracia nunca foi perfeita em lugar nenhum a burguesia infringiu a democracia em vários momentos em que a situação ficou complicada pra ela né o caso mais extremo são os regimes fascistas que aconteceram na Europa na década de 1920 1930 etc duraram até a década de 70 muita gente não sabe disso né em Portugal e na Espanha mas enfim esses regimes foram uma uma alteração nessa situação do ponto de vista social e político quando não era possível que a democracia contivesse essa tensão social toda né Trotsky por exemplo que é um nós somos trotskistas né Trotsky usa a seguinte metáfora ele fala democracia como um sistema de fusíveis você quando tem uma carga elétrica muito grande alguns fusíveis desligam ou queimam mas o sistema permanece intacto tá bom acontece o seguinte como todo sistema de contenção como esse vai depender muito da carga elétrica que a sociedade vai emitir e que aquele sistema é capaz de suportar quando ele não pôde suportar o sistema todo ia ser queimado né o regime foi alterado pra conter essa situação no Brasil não tem isso daí nunca houve né o nosso regime o estado de direito brasileiro nunca foi real você por exemplo o que nós estamos vendo juízes fazerem hoje eles sempre fizeram mas eles sempre tomaram a precaução de não fazer isso de uma maneira muito ostensiva então por exemplo se você for um pobre coitado aí numa cidade do interior um trabalhador rural e você for massacrado aí por um grande latifundiário o judiciário não vai ligar pro seu problema não vai não existe estado de direito em boa parte do país não existe nada nem o resquício do estado de direito então quer dizer a democracia não é real no Brasil o que o que está acontecendo agora que nós vimos uma sequência de de golpes jurídicos nós vimos aí o processo do mensalão independentemente do que cada um julgue sobre o problema da corrupção ou a a responsabilidade do PT é evidente que aquilo lá foi uma uma orgia jurídica fizeram qualquer coisa inventaram coisa ali que nunca existiu pra poder manter aquele processo que era um processo político contra o PT pra acabar com o governo do PT depois veio a Lava Jato todo mundo já sabe como é que se conduziu isso daí né o Sérgio Moro ele não queria saber de lei ele queria saber de condenações e agora nós estamos na terceira um companheiro nosso escreveu uma matéria que é o seguinte é a terceira temporada da mesma série agora com o inquérito das chamadas fake news a característica de todos esses três processos é a seguinte primeiro não existe lei é um vale tudo segundo eles colocam aí na condução do negócio uma pessoa que é capaz de tudo em geral uma pessoa que não tem nenhum respeito ou mesmo conhecimento legal né o Sérgio Moro eu vi ele falar do sistema judiciário norte-americano não tem o menor cabimento falar disso daí no Brasil são sistemas judiciais totalmente diferentes né ele queria adaptar conceitos do sistema jurídico né anglo-saxão para o Brasil não faz sentido uma coisa dessa mostra uma uma completa ignorância bom e o Sérgio Moro é mesmo um ignorante nós denunciamos isso desde o começo e quando a gente falou a primeira vez eu vi que muita gente ficou chocada né eu falei esse cidadão é um é um ignorante ele não sei porque que ele é juiz não que os juízes sejam também grandes sumidades né tá cheio de gente ignorante aí nesse nesse meio judiciário o Joaquim Barbosa era outro ignorante e esse Alexandre de Moraes é outro ignorante eles colocaram uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa não tem escrúpulos eu tava até se vocês me permitem uma pequena anedota eu mencionei para alguns companheiros do partido um filme muito interessante do Costa Gavras não sei se vocês assistiram chama-se Tribunal Especial de Justiça justamente sobre esse tema né eles o regime de Vichy né sob a orientação dos alemães decide passar uma lei antiterrorista porque estavam se multiplicando os atentados contra a ocupação alemã e eles querem que a lei funcione retroativamente o que é logicamente absurdo né como é que uma pessoa vai ser criminosa por uma lei que foi promulgada depois do crime dele não tem sentido nenhum aí eles arrumam um juiz que era muito direitista mas muito direitista totalmente anticomunista queria exterminar o comunismo etc e tal mas a hora que eles falam para esse juiz que era um figurão que ele vai ter que julgar crimes que aconteceram antes da lei ele fica totalmente escandalizado e sai batendo a porta os nossos juízes desses três processos não são assim eles são capazes de fazer qualquer coisa o Alexandre Moraes se a gente tiver oportunidade em outro momento não dá para falar isso aqui e aqui as coisas que ele fez são muito piores do que todo mundo imagina por exemplo vou dar um exemplo só porque não dá para falar tudo não estamos fazendo um levantamento de pôs podemos até informar vocês a advogada do do Daniel Silveira teve suas contas bloqueadas aquela esposa dele como é que você pode fazer com que o suposto crime do Daniel Silveira afete a mulher dele isso daí chama-se é o método do macartismo na década de 50 de crime por associação quer dizer se você conhece um criminoso e você se relaciona com ele você também é criminoso uma coisa totalmente antijurídica como pode outra coisa ele fechou todos os nossos não fechou ainda porque não caíram mas ele pediu o cancelamento de todos os nossos canais onde que existe isso em qualquer fragmento de legislação nacional nós nem fomos nós não somos culpados de nada nós não fomos julgados nós não fomos condenados por nada mesmo que fosse não daria pra fazer isso aí ele mandou suspender os canais sem base jurídica nenhuma é uma coisa de gente que não tem não é que ele não respeita a lei ele não tem a menor consideração por nenhuma lei ele faz o que ele quer então isso não acho que é uma excepcionalidade por que que está acontecendo agora isso que você chamou de como é que é juristocracia é porque as condições políticas do Brasil se agravaram primeiro eles tinham que derrubar o governo do PT isso daí necessitava de medidas extra legais derrubaram o governo do PT mas não conseguiram impor o seu candidato então tiveram que adotar o Bolsonaro como candidato improvisado para derrotar o PT só que o Bolsonaro é difícil de controlar e tem sempre o perigo de você deixar a pessoa governando aí e a pessoa se consolidar como a força política mais importante do país finalmente o controle do aparelho de Estado eleitoralmente falando é uma coisa muito importante muito poderosa então eles tiveram que atacar o Bolsonaro é um golpe de Estado permanente essa que é a realidade dado por pessoas que não tem voto que não tem apoio popular eles usaram a direita para atacar a esquerda agora estão usando a esquerda para atacar a direita sendo que eles não tem apoio nem na esquerda nem na direita então é necessário recorrer não pode recorrer aos mecanismos democráticos que seria eleger alguém seria por exemplo ter maioria no Congresso Nacional eles não tem maioria no Congresso Nacional Bolsonaro arrendou a maior parte do Congresso Nacional então o que acontece tem que fazer uso dos juízes para superar essa situação por isso o judiciário aparece como um setor muito importante na crise ele é dentro do regime político brasileiro uma anomalia porque a Constituição de 1988 ela diz o seguinte o poder todo poder emana do povo e é exercido direta ou indiretamente por representantes eleitos eleitos significa se você não foi eleito você não é um poder que emana do povo portanto você não é um poder é uma anomalia que o pessoal esqueceu propositalmente de ver quando eles escreveram a Constituição porque o STF já estava aí e não ia ser derrubado pela Constituição de 88 mas ele não poderia de acordo com os princípios e conceitos básicos da Constituição ser considerado um poder democrático porque o poder do STF não emana do povo não não emana de lugar nenhum na realidade é uma é uma ele é um disco voador não tem nada embaixo é lá em cima né 11 pessoas ninguém elegeu eles foram escolhidos através de um processo burocrático algumas pessoas assim de uma maneira meio gaiata tentaram me convencer de que a aprovação do Senado do ministro é uma eleição não não é uma eleição aprovação não é eleição quem elegeu os ministros foram o Lula a Dilma Rousseff o Michel Temer e o Bolsonaro por essas quatro pessoas mais ninguém se o Congresso aprovou não aprovou é outra história você pode ser eleito pelo povo e finalmente não cumprir os requisitos e não ser aprovado isso aí não é uma eleição tá então é um poder que não responde a ninguém é um poder irresponsável o poder para ser republicano para ser democrático tem que ter ser responsável perante o corpo da cidadania e só é possível fazer isso daí minimamente minimamente através da eleição e o STF não foi eleito é uma anomalia jurídica é uma anomalia política que contraria até os princípios fundamentais da Constituição e por isso que ele cumpre um papel tão importante porque ele não foi eleito por ninguém como ele não foi eleito por ninguém e ele não vai ser eleito e ele não vai colocar as suas ações em julgamento popular pelo voto democrático não vai colocar o que eles estão fazendo agora jamais será julgado pelo povo eles não vão perder o mandato eles não vão ter que ser reeleitos é uma coisa quase vitalícia só não é vitalícia porque a ditadura não por um espírito democrático mas por circunstâncias da época estabeleceu um teto para os juízes se aposentarem senão eles estavam aí a vida toda como acontece nos Estados Unidos então isso que vocês estão chamando de juristocracia é um expediente de golpe de Estado porque esse não é um poder para governar nada a única função do judiciário é fazer com que a lei seja cumprida não é governar o país e eles estão praticamente dividindo o governo com o Bolsonaro como fizeram antes também isso é absurdo do ponto de vista político o que nós temos aqui é um golpe de Estado permanente eu pessoalmente não concordo com essa ideia do lawfare eu vi que os advogados do Lula usaram muito isso daí eu acho que não eu acho que o que nós temos aqui é um faroeste jurídico você entendeu quem sacar mais rápido ou tiver mais pistoleiros aí leva não tem lei não tem ordem não tem nada é decidido na base da força alguém poderia falar mas então o Bolsonaro que é presidente está sendo subjugado pela força o que fizeram com o pessoal dele ele foi impotente para conter arrasaram com vários comunicadores bolsonaristas é uma medida de força se apoia aí num consenso da classe dominante conseguir um apoio da esquerda contra o Bolsonaro porque o pessoal está acostumado a ver a política como se fosse uma espécie de esporte onde tem dois dois times competindo você tem que torcer por um dos dois isso é uma visão infantil da política não é assim nós por exemplo nós defendemos o pessoal do PT na época do Mensalão contra muita crítica que a gente recebeu e nós e vejam vocês nós defendemos quase sozinhos aconteceu até uma coisa engraçada que é o seguinte um companheiro nosso foi foi numa reunião do PT pouco depois do processo do Mensalão que a gente estava discutindo o problema da Dilma isso já era 2014 2015 dois anos depois e a gente na reunião falou assim e nós precisamos aprovar aqui uma resolução para defender o companheiro Zé Dirceu baixou um silêncio na sala assim como se tivesse matado alguém mas nós defendemos o Zé Dirceu foi uma das pessoas que arquitetou a nossa expulsão do PT então nós não temos motivo nenhum para torcer por ele mas nós falamos isso aqui é um processo farsa não tem lei não tem nada uma pessoa falou vocês estão defendendo o corrupto eu falei olha eu não sei se ele é corrupto ou não nem quero saber o que eu sei é que a justiça do Estado capitalista tem que provar que ele é corrupto se não provar nós não vamos ficar a favor de jeito nenhum e não é só o Zé Dirceu não é qualquer pessoa nós denunciamos toda a lambança da Lava Jato que prendeu pessoas execráveis ali na Lava Jato também nós falamos a mesma coisa e agora nós estamos falando de novo e o pessoal parece que o cérebro não está funcionando o pessoal acha que você você tem aí uma espécie de monstro que ataca do lado de cá e ataca do lado de lá então quando ele ataca do lado de lá você torce mas você não para para pensar que como ele atacou do lado de lá ele pode atacar do lado de cá também pode atacar todo mundo que é ele que está ganhando o jogo não é você nem o outro lado o pessoal não para para pensar isso daí então eu acho que não é low fair eu acho que é faroeste diferente não tem lei não é que eles usam a lei para perseguir alguém eles não usam lei nenhuma eles perseguem as pessoas tudo bem o pessoal fala é um judiciário militante político é político é um julgamento político que eles estão fazendo e isso é um perigo mais um último comentário isso acontece no mundo todo todos os países gradativamente foram criando a sua suprema corte que eles perceberam a utilidade que tem isso daí para coisas nefastas reacionárias antipopulares e todos os golpes de estado que aconteceram no mundo no último período foram apoiados pelas supremas cortes exceto na Venezuela onde parece que os juízes são eleitos pelo voto popular e são alinhados mais com o chavismo também o motivo pelo qual lá o golpe não deu certo mas na Tailândia em Honduras em vários países foi a suprema corte que foi uma peça fundamental para consolidar o golpe de estado perfeito Rui lembrando sempre pessoal se inscrevam lá no Caos Operária TV se inscrevam na Nova Resistência a gente está recebendo aí no chat a visita de pessoas ilustres aí o comandante Farinazo se inscrevam aí no canal Arte da Guerra o Rogério Netablian se inscrevam no canal do Rogério Netablian o Rubem Gonzalez se inscrevam lá no portal Rubem Gonzalez e no Geoforça ele falou aqui até apareceu aqui que vai ter amanhã uma live também sobre o STF com o Felipe Quintas inclusive o Rubem pediu para a gente transmitir um convite ao Rui para que ele vá no canal do Rubem Gonzalez eu acho que no Geoforça mesmo depois eu vou passar os contatos ali um para o outro para poderem ver aí marcar uma live eu penso o seguinte já falei aqui o cara lá o excelentíssimo senhor doutor vossa santidade etc ele quer cancelar o PCO então a gente o que a gente puder fazer para dar o máximo de voz para o PCO a gente vai fazer a gente vai levar lá a gente trouxe aqui então a gente vai encaminhar lá também para ir no Rubem Gonzalez e é isso aí né na medida porque assim eles esperam precisamente que nessa lógica aí atacou a esquerda atacou a direita igual o Rui falou aqui né que você bate palma quando ataca o outro lado né e sai correndo quando ataca o seu ele espera que o pessoal não se mobilize não dialogue né não 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 serrem fileiras uns com os outros né a gente vai fazer exatamente o contrário hoje em dia talvez se fosse 10 15 anos atrás fosse diferente né mas eu eu tava conversando aqui com o Carlos antes da live eu acho que tá começando a haver um certo despertar em certas camadas populares militantes etc aí do povo brasileiro as pessoas estão começando a enxergar os perigos reais ou pelo menos os perigos mais próximos aqui no Brasil né em relação ao que foi comentado eu me recordo aqui inclusive tem umas pessoas comentando né aqui assim aqui o público tá super heterogêneo né porque tem um público de resistência né vem um pessoal da direita acho que tem um pessoal bolsonarista acompanhando tem um pessoal que o Rui trouxe tem um pessoal aí que acompanha as lives do PCO que tem é um público super heterogêneo aqui é então tem um pessoal que comentou negócio de ah não 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 falou nada em relação a quando era perseguida assim então é uma lógica que não estão entendendo as coisas exatamente é eu vou dizer aqui por exemplo que quando a Dilma quis nomear o Lula ministro ela foi impedir assim o que é isso né o que é isso né a corte impedindo um presidente do Brasil de nomear um ministro né assim isso é inconcebível né o STF ao longo dos últimos anos ele tem assim na medida em que ele recebeu essa atribuição de interpretar a lei né que se eu não me engano até um colega me passou um trecho de um livro eu não vou lembrar o autor mas ela é do início do século né e aí era um juiz criticando dizendo que não poderia nunca uma suprema corte interpretar a lei etc etc né não seria essa sua atribuição correta e por aí vai né hoje em dia eles interpretam a lei inclusive contra a legem né então vamos supor a lei diz o céu é azul daí o STF pode muito bem decidir que o céu é rosa né e quando você coloca aí esse negócio de fake news ainda por cima os caras estão dizendo que se você falar que o céu é azul você pode ser preso então assim o STF virou um ministério da verdade é um ministério os caras porque assim fake news então os caras se colocaram numa situação de definir e distinguir verdade de mentira assim eu como eu falei eu sou formado em direito eu não eu não encontro o fundamento legal que diga ali ó ao STF cabe distinguir a verdade da mentira isso não existe é absurdo não pode ser assim não pode ser assim não tem cabimento né é um tipo e aí beleza vamos me prender sei lá apaguem aí o canal dane-se porque assim tem que falar não é assim não é concebível isso é tirânico é tirânico é tirânico assim a gente está lidando aí com um tipo de despotismo que eu vejo na literatura né literatura sobre despotas ali do Oriente Médio de séculos atrás imperador de não sei das quantas tirando de não sei é esse tipo de despotismo aí né eu não duvido que se existir eu não vou eu não vou beleza outro outro fora de uma live eu comento e vou comentar agora beleza então assim é um é um ministério da verdade né eles legislam sobre a verdade assim eu gosto eu eu muita gente talvez não conheça eu sou leitor de Carl Schmitt que tem ali uma teoria sobre a soberania etc etc distinção amigo inimigo né e que o soberano decide no estado de exceção né essa é assim que o Carl Schmitt filósofo aí distingue quem é o poder soberano por essa essa interpretação por esse tipo de análise o STF claramente é soberano no Brasil né e pra piorar teve teve recentemente o congresso dos juízes ou sei lá o que em que o o o excelentíssimo senhor doutor sacrosanto etc etc Alexandre de Moraes ele dá a definição dele de democracia esse é outro problema porque historicamente cada década definem a democracia de maneira totalmente diferente vão definindo e definindo e definindo ali o o Alexandre de Moraes mas assim mídia independente quando ele fala é rede globo não é exatamente o PCO por exemplo né eu acho engraçado ele falar isso e eu não lembro nem o terceiro o que está ausente no discurso do cara é o povo né então assim o cara deu uma definição de democracia que exclui o povo então que democracia é essa e o cara como ele é do ministério da verdade né ele define o que é democracia e se você falar isso não é democracia é fake news então assim o cara acumulou uma quantidade de poderes que nem o Papa tem nem o Papa tem esse tipo de poder né pros católicos né a não ser em questões muito bem definidas ali sobre dogma etc etc e tu sabe ali que está certinho beleza o Papa falou isso sobre dogma eu tenho que obedecer e ponto final mas não tem nada no nosso desenvolvimento jurídico sobre isso Carlos pois eu só queria fazer aqui uma colocação a impressão que eu tenho ao observar né essa digamos assim ação dos ministros plenipotenciários do Supremo Tribunal Federal é que toda a teoria que surgiu desde o iluminismo que basicamente punha o poder judiciário dentro dessa ideia de tripartição de poderes como o poder mais fundamental para que nem o legislativo e nem o executivo possam ir além das suas atribuições se provou falha porque o que estamos a ver aqui é a formação do totalitarismo mais perigoso de toda a história humana porque assim eles determinam o que é a verdade não tem de seguir nada a palavra do juiz passou a valer tudo inclusive eles podem dizer o que é verdade não precisam de provas e você disse se a lei diz que o céu é azul eles podem dizer que é rosa bom eles podem dizer que azul é rosa chegamos aqui a esse ponto eu acho que isso daqui há 200 300 anos atrás seria inconcebível até na literatura tentando agora tendo em conta que tudo isso trata-se de um processo que foi sendo gestado ao longo das várias décadas e passa também pelas presidências do PT a pergunta que eu quero fazer para você Rui é a seguinte qual é a apreciação que o senhor faz da presidência Lula especialmente o segundo mandato quando a popularidade dele estava no topo na questão da gestão monetária a política de juros a moeda sobrevalorizada com a consequência da doença holandesa e o início da desindustrialização do Brasil e vai segundo o senhor em que medida esse período foi um período de incubação de todas essas tendências nefastas que a gente observa em plena ação no Brasil de hoje juristocracia e de identitarismo cultura do cancelamento e por aí vai por favor só um comentário antes de responder a sua pergunta sobre esse problema da completa desenvoltura com que o STF atropela a legislação a constituição e tudo mais nós temos que ter clareza do seguinte evidentemente que é difícil de você explicar todas as coisas ao mesmo tempo mas nós temos aí três irmãos gêmeos que agem da mesma maneira que é o STF e o TSE que é controlado em geral pelo STF os presidentes do do TSE normalmente são os juízes ministros do STF e o o Tribunal Superior do Trabalho o TST eles todos têm a mesma ação é importante que todo mundo compreenda como funcionam as coisas no Brasil o próprio funcionamento já é uma coisa ilegal é uma coisa burocrática ilegal que é o seguinte se qualquer um desses órgãos adotar uma resolução essa resolução vai servir como norma para todos os tribunais inferiores por exemplo com esse processo do do STF aí com o Alexandre de Moraes caçando as pessoas por terem uma opinião política que desagrada a pretexto de que estão ameaçando as instituições democráticas qualquer juizinho do interior aí pode aplicar a mesma coisa e ele vai falar não é eu estou me baseando na decisão do STF no processo tal o que não tem o menor sentido para a legislação brasileira porque a legislação brasileira não é um problema de de você estabelecer um precedente tem a lei né tanto os três tribunais superiores todos eles atuam de forma ilegal por exemplo essa semana mesmo eu li uma matéria que era o seguinte sindicato dos condutores de uma capital aí não sei qual entrou em greve o TRT seguindo as determinações anteriores do TST Tribunal Superior de Trabalho imediatamente considerou a greve como sendo eu não me lembro qual é o termo que eles usam inventaram um termo assim como se fosse assim improcedente ou sei lá e multou o sindicato em mil reais por cada dia de greve e qualquer pessoa que tentasse obstruir o funcionamento da empresa iria também ser multado em mil reais agora a constituição nacional ela diz que o direito de greve é livre é um direito garantido existe o direito de greve então como é que o tribunal pode fazer isso é porque eles inventaram toda uma história num dado momento que contraria a constituição regulamentando esse direito de greve que foi depois aprofundado com outras decisões hoje em dia você dependendo da situação você não consegue fazer uma greve você pode receber multas de 30 mil reais diários é uma coisa totalmente ilegal mas isso eles fazem já passaram por cima de muita legislação trabalhista com normas desse tipo então quer dizer isso daí é uma isso daí não é um estado de direito isso daí é uma uma ditadura desses organismos judiciários e os juízes todos vamos falar o que é verdade os juízes são um pessoal muito muito conservador muito contrário aos interesses populares e adotam isso com a maior tranquilidade não é só o STF nós já passamos por isso daí o PCO atua bastante no movimento sindical que agora está parado também mas nós já passamos por isso daí inúmeras vezes com o TST e com o Tribunal Superior Eleitoral nem falar eles criaram toda uma legislação eleitoral que é a legislação eleitoral criada pelo TSS aí é assim não são não é lei são normas que um tribunal definiu não sei se vocês têm conhecimento disso porque normalmente quem não participa da eleição não fica sabendo mas por exemplo na última eleição eles determinaram que você só podia colar um cartaz numa parede se o cartaz fosse de um determinado tamanho e onde tiraram isso daí por que que o Tribunal Eleitoral está discutindo pregar cartaz ou deixar de pregar na realidade eles procuram proibir que você coloque cartaz então eles vão condicionando a eleição com decisões internas do TSE isso pode isso não pode etc 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 não pode fazer isso não pode fazer aquilo não pode fazer aquele outro e quando você vê a campanha eleitoral ela está totalmente truncada pode usar a internet pode pagar para fazer o seu negócio andar na internet pode não pode numa eleição pode na outra eleição não pode por exemplo eles determinaram que a eleição dura três meses vocês viram que tem um negócio contra a campanha eleitoral antecipada como assim campanha eleitoral antecipada a campanha eleitoral tem que ser livre se eu quiser fazer campanha eleitoral por meu nome para daqui a quatro anos eu faço por que eu não posso fazer qual que é o problema onde é que está essa lei que diz que eu não posso fazer campanha eleitoral né anos antes da eleição posso fazer o que eu quiser a princípio mas agora não a eleição é três meses é normal você ter uma eleição num país de oito milhões e meio de quilômetros quadrados com duzentos e vinte milhões de habitantes em três meses isso em si é um golpe de estado como é que vamos supor que vocês nova resistência legalize um partido e vocês decidam lançar um candidato a presidente que é um direito de qualquer partido como é que vocês vão fazer campanha em três meses não só quem que pode fazer campanha de fato nesses três meses a rede globo a rede bandeirantes a record as grandes redes de televisão porque senão o pessoal não fica nem sabendo que você existe é isso que acontece e mesmo que você apareça um pouquinho na televisão também ninguém fica sabendo que você existe é uma coisa é uma ditadura de todos os lados não é que está acontecendo agora agora eles estão exorbitando a ditadura eles estão indo além da ditadura isso daí é muito precisaria ser muito discutido e tal lógico se a gente combater o que o STF está fazendo agora estão atacando todo esse esse castelo de aberrações que é o regime jurídico e político brasileiro não há dúvida nenhuma bom quanto ao governo Lula eu acho o seguinte nós primeiro queria esclarecer o público nós não votamos no Lula nem no primeiro nem no segundo governo e não apoiamos o governo dele de um ponto de vista geral obviamente que quando ele tomou medidas que nós achávamos que eram progressistas nós apoiamos essas medidas propusemos alguma correção alguma coisa e tal eu acho que o principal problema do governo Lula é que ele realmente ele atuou de uma maneira epidérmica na situação política superficial só em coisas muito ele não ele não atingiu nenhum aspecto essencial da estrutura política econômica do país nada ele procurou governar mantendo as coisas tais como estavam naquilo que era fundamental por exemplo o que a política neoliberal considera que são os pilares da economia ele manteve ele procurou principalmente no governo da Dilma vai aparecer a chamada nova matriz econômica que é uma mudança também superficial não é uma mudança profunda eles procuraram incentivar o capital nacional incentivar o consumo incentivar a produção etc e tal coisas que vamos dizer assim são positivas relativamente mas não muda a estrutura econômica não muda a estrutura política da estrutura política em tal nem falar eles não procuraram mexer em absolutamente nada a ilusão do PT é que eles poderiam fazer tudo o que eles queriam manobrando com a estrutura política atual depois eles perceberam que não era assim porque eles foram derrubados do governo por exemplo a questão da imprensa monopolista tipo Rede Globo eles não mexeram uma palha em nada na verdade não procuraram mudar absolutamente nada até essa política muito controversa que foi a política da comissão da verdade que os militares repudiaram e tudo mais também é uma política superficial porque não mudava nada na estrutura de poder na estrutura militar do país mudava nada continuou mesmo funcionamento eles simplesmente eles fizeram um negócio que era uma indenização para as pessoas que haviam sofrido aí na ditadura o que inclusive tem sido usado contra eles o pessoal da direita apelidou isso aí de bolsa ditadura quer dizer dá a impressão de que todo o negócio da comissão da verdade não era nem estabelecer a verdade nem nada era dar um uma sinecura para pessoas que foram prejudicadas que logicamente todas elas são próximas do governo porque são de esquerda etc e tal então a política do PT nesse sentido foi muito superficial eles fizeram coisas boas fizeram coisas boas mas não mudaram o essencial nós sempre criticamos isso daí nós achamos até que esses governos do PT acabaram evoluindo porque do começo era muito conservador o governo do PT o primeiro mandato do Lula foi muito conservador depois eles começaram a se acostumar com o governo criar uma base de apoio eles começaram a fazer coisas um pouco mais ousadas mas nada de tudo reformas políticas reformas sociais que na minha opinião algumas são importantes outras nem tanto mas tem um caráter paliativo por exemplo Bolsa Família outro dia alguém chegou e falou assim não mas eu falei não podemos ter uma política paliativa tem que ir além disso não é que não tem que ter tem que ter mas tem que ir além aí a pessoa falou assim não mas o Bolsa Família não é paliativo falei não Bolsa Família é um paliativo o pessoal está sofrendo você vai lá e dá uma ajuda para eles mas isso não é uma solução estrutural precisaria de uma solução estrutural isso daí o governo PT não conseguiu a maior parte das reformas sociais foram ao estilo do Bolsa Família o caso da universidade também PT abriu universidades mas na maioria o esforço do governo foi destinado aos fundos de auxílio da universidade que eram bolsas de estudo para escolas particulares tudo bem alivia a situação do cidadão que não tem como estudar não tem como pagar dá um acesso a população mais pobre sem dúvida nenhuma mas é um paliativo e nesse caso aqui é um paliativo relativamente problemático porque você está dando dinheiro na verdade para empresas privadas você teria que na realidade ter um plano de expansão da rede pública do ensino mas enfim são exemplos para mostrar o que eu estou falando nós procuramos ter uma crítica equilibrada do governo PT nós nunca propusemos o fim do governo do PT nós achamos assim é um governo com problemas mas o que vier depois vai ser pior então nós não vamos propor o fim desse governo agora uma coisa que eu acho que é uma avaliação equivocada é o seguinte nada começou no governo do PT isso que você descreveu bem aí como senão política de desindustrialização etc 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 começou na realidade com o governo Collor o Collor tinha esse plano que era o plano das privatizações etc e tal a essência desse plano o que é? criar uma estrutura do ponto de vista fiscal do ponto de vista do comércio exterior e do ponto de vista monetário que facilitasse a penetração do capital estrangeiro no Brasil esse é o plano que está em vigor desde o governo Collor o Collor tropeçou e caiu mas depois eles ajustaram a política para colocar isso aí em prática então por exemplo o que são as privatizações as privatizações são uma forma de aumentar o lucro do capital estrangeiro muitas das empresas que compram empresas no Brasil na sua matriz não tem lucro aqui eles ganham muito dinheiro o Brasil se transforma o Brasil parece assim aquelas coisas de filme de ficção científica sabe aquele filme de ficção científica de vampiro do vampiro moderno tecnológico que eles colocam uma pessoa pendurada lá e ficam tirando o sangue da pessoa sem matar ela tem esses filmes do vampiro tecnológico o Brasil está nessa situação é um país rico não é rico no sentido antigo que o pessoal falava do ponto de vista natural porque o Brasil é do ponto de vista natural um dos melhores países do mundo ele é rico a economia brasileira é rica você imagine por exemplo quantos países tem uma empresa do tamanho da Petrobras são poucos no mundo inteiro pouquíssimos eu diria quantos países tem uma empresa do tamanho da Vale do Rio Doce do Banco do Brasil da Caixa Econômica Federal Brasil é um país gigante você forma uma empresa aqui estatal antigamente o pessoal falava o seguinte em toda cidade brasileira tem igreja correio e banco do Brasil é um mundo é uma imensidão é pra ganhar dinheiro assim pra jogar jogar fora pra queimar dinheiro o companheiro tá em Portugal você coloca isso pros portugueses os portugueses vão concordar na hora porque Portugal é um país pequenininho tem 11 milhões de habitantes o Brasil tem 20 vezes mais gente tem pobreza tem pobreza mas tirando a pobreza ainda dá uma meia 200 em Portugal fácil você imagina o consumo brasileiro como é que é consumo de energia elétrica que todo mundo usa é uma coisa gigantesca aí vem o cidadão de fora ele num plantão um pé de banana não ergueu um poste no Brasil compra umas ações desvalorizadas na bolsa e fica com um lucro inacreditável que nem ele acredita que ele tá tendo tanto lucro é o melhor negócio do mundo esse negócio você não faz nem na China nem na Rússia nem na Índia que são os países que dão sustentação para esses parasitas econômicos então é isso que nós estamos enfrentando aqui nós viramos esse cidadão do filme do vampiro tecnológico nós estamos lá parado e um monte de fio alimentando esses vampiros né as grandes empresas que foram construídas aqui né com o esforço o sacrifício o sofrimento do povo brasileiro elas são dadas de presente aí para o cidadão ter um lucro fantástico um lucro de maior do que era o poder dos faraós do Egito uma coisa inacreditável só para usar como exemplo a privatização da Telebrás eu fiz uma conta rápida cheguei à conclusão de que a Telebrás ela vale por baixo mais de um trilhão de reais olha só e a Telebrás é 30 40 35% do sistema elétrico brasileiro é uma empresa gigantesca só o tamanho dos fios da Telebrás cobriria em metade da Europa sabe por quanto que eles querem vender a empresa por 100 bilhões ela vale um trilhão no pacote quem comprar isso daí vai ganhar uma Itaipu a maior empresa de geração elétrica do planeta Terra só essa empresa vale 100 bilhões só Itaipu vão comprar tudo 37 hidrelétricas é dado de graça isso daí eu estou falando 100 bilhões porque eles querem colocar na bolsa com esse valor mas chega lá na bolsa a gente sabe como é que é o negócio cai lá embaixo aí vamos comprar em vez de 100 vamos comprar por 70 bilhões é uma coisa quando eu quando penso nisso daí a gente falou de nacionalismo eu quase fico doente eu não acredito eu me sinto assim como se alguém tivesse entrado na minha casa e roubado todas as minhas coisas cada vez que eu vejo a conta de luz eu olho e falo assim nós estamos pagando para enriquecer gente em Nova York é inacreditável nós brasileiros nós construímos tudo isso daí eu vi a construção de empresas Itaipu e várias outras eu vi estão dando de graça para o pessoal lucrar e os preços que eles cobram uma coisa inacreditável tem gente que recebe conta de luz de 1500 reais então quer dizer esse é o problema a minha crítica ao PT é que eles não fizeram nada para quebrar isso daí tinha que reestatizar uma parte dessas empresas pelo menos uma parte o PT descobriu foi na gestão do PT que descobriram o pré-sal o Lula falou precisamos construir uma outra empresa que não fosse a Petrobras porque ele já sabia que a Petrobras é essa transfusão de sangue aí logicamente que começou a pressão ele não teve força para levar o negócio adiante e nós estamos nessa situação esse daqui é uma nova etapa na economia capitalista dentro da qual nós somos importantíssimos mas nós somos os grandes perdedores do jogo nós somos uma peça fundamental e nós somos os que mais estão perdendo no mundo se você for na Rússia não tem essa economia o pessoal não acredita quando eu falo isso a Rússia não tem uma economia como do Brasil na China é outro esquema também eles exploram a mão de obra barata do chinês mas a economia é muito controlada pelo Estado então é diferente do Brasil na Índia é bem mais pobre do que o Brasil quer dizer nós somos os do clube dos quatro grandes países que não são os países principais nós somos o mais rico no final das contas e os mais espoliados de todos justamente por sermos os mais ricos isso aí não pode continuar isso aí isso é uma coisa que deveria deixar cada brasileiro assim com os cabelos brancos só de pensar nisso daí uma coisa horrenda todos os brasileiros estão sofrendo desse processo de pilhagem de pirataria de roubo de é uma coisa é inacreditável quem foi o grande autor disso quem foi o grande impulsionador foi o Fernando Henrique Cardoso o erro do Lula foi que ele não desfez nada que esse homem fez ele tinha que ter desfeito nós estamos apoiando o Lula agora de novo na eleição depois de quatro eleições em que nós não votamos no PT lançamos o candidato eu acho que hoje ele é uma pessoa muito mais consciente do do que está acontecendo no Brasil depois de tudo que aconteceu mas nós não estamos apoiando ele por isso nós estamos apoiando ele porque a gente acha que é o jeito de romper ainda que parcialmente a marcha dessa dessa verdadeira loucura é uma loucura isso daí é inacreditável pois fazemos aqui a mesma apreciação justamente a pergunta e no sentido vai do por que o PT não quebrou especialmente no segundo mandato quando o Lula era tão popular né e tinha o apoio até de classes que normalmente sempre tiveram muito preconceito contra o PT esse regime Rafael por favor obrigado Carlos reiterando pessoal se inscrevam lá no Caos Operária TV eu vi que o também abriram um canal no Rumble se eu não me engano né então assim o é o que a gente sempre fala também o pessoal dos canais aliados sempre falam a gente tem que se espalhar né a gente tem que se espalhar pela internet inteira se derrubar um num lugar abre em outro e é assim que vai né então assim procurem em todas as redes sociais os canais e as mídias do PCO se inscrevam aí no canal da Nova Resistência né no Arte da Guerra no Rogério Netabiliano Geoforça Brasil Independente e tem vários outros canais aliados Velho General e por aí vai o canal do André Nunes então assim eu lembro por exemplo o que fizeram com o Almirante Otton né se eu não me engano por delação delação premiada ou seja fofoca né delação premiada é uma excrescência jurídica que importaram dos Estados Unidos né a gente vê em filme em série policial série essas séries jurídicas aí dos Estados Unidos né tem sempre tem um negócio assim eu considero uma é uma premiação do X9 né colocando em termos populares eu acho o absurdo e assim prender alguém como o Almirante Otton que teve uma importância histórica estratégica com base em fofoca em delação né e já é também um homem idoso né assim é é absurdo né no Rio de Janeiro eu sou do Rio de Janeiro eu tô morando agora no Rio Grande do Sul eu sou do Rio de Janeiro lá a principal concessionária de energia elétrica é a Light né e assim os preços das contas de energia elétrica são absurdos né basta que você tenha um ar-condicionado e sendo o Rio de Janeiro você tem que ter basicamente pra que sua conta em janeiro dezembro por aí venha 600 700 800 reais né isso anos atrás porque acabou como tá eu me mudei de lá tem um tempinho é o Rui assim a gente comentou até no início essa questão da esquerda ou das esquerdas né a gente vê pelo menos assim existem muitas avaliações que falam em uma decadência né pelo menos de uma de uma parte da esquerda que chegou ao poder né em vários dos países ocidentais ao longo das últimas décadas né existe uma uma questão aí sobre por exemplo eu queria saber que você falasse como você vê esse processo né não sei de cooptação de decadência de crise né que muitas pessoas até identificam com aquela geração do maio de 68 né eu posso lembrar que de cabeça gente por exemplo como Bernadine Henri Levy né que fez parte dessa geração tava lá e hoje em dia assim é basicamente porta-bandeira né de todas as intervenções imperialistas tava lá em Odessa né com o líder de um batalhão neonazista batalhão Aydar né tem outras figuras assim semelhantes dessa geração em muitos partidos da Europa a esquerda chegou ao poder e a gente viu o que a gente viu né o que que você como é que você interpreta esse fenômeno histórico Rui bom a esquerda nós temos que entender o seguinte nós temos que analisar e dividir a esquerda de um ponto de vista da sua relação com as classes sociais né porque uma ideologia em geral ela não tem sustentação se ela não tiver uma base social definida né a maior parte do que a gente fala de esquerda não é uma é uma esquerda de classe média pega por exemplo a social democracia europeia a base social dela em geral é a classe média e eu o o contingente político dela também é de classe média então a classe média a gente sabe tem momentos que ela se radicaliza bastante e tem momentos que ela se torna extremamente conservadora é uma classe que oscila muito né do ponto de vista ideológico é com a com a crise dos partidos comunistas que eram partidos mais ligados à classe operária e também com a situação que se criou com o liberalismo o neoliberalismo a classe operária perdeu importância em relação à esquerda porque a classe operária embora ela seja a força social mais poderosa do mundo juntamente com a burguesia imperialista ela está muito paralisada pela situação da economia mundial né o neoliberalismo foi uma política de intensa destruição da economia de vários países no Brasil é fácil de ver isso daí o Brasil está sofrendo inclusive como foi mencionado aqui um processo de desindustrialização as indústrias estão se fechando aqui né e e o país está regredindo isso daí enfraquece muito a classe operária é essa toda essa destruição econômica criou no mercado do trabalho mundial uma super oferta de mão de obra por exemplo todos os países imperialistas eles passaram a rejeitar o operário doméstico né e importar mão de obra isso aí tem sido denunciado pela muito mais pela direita do que pela esquerda né até surgiu essa teoria do como é que se chama do do reset né o pessoal fala que a extrema direita principalmente na Europa fala que é um plano da burguesia para trocar a população por uma população estrangeira eu não diria que é um plano para trocar a população mas que é um plano para baratear a mão de obra não tem dúvida nenhuma disso daí é uma importação intensa de mão de obra estrangeira porque é mais barata com isso daí o que acontece você enfraquece os sindicatos né mas você tem condições econômicas para fazer isso aí não é mera maldade as condições estão dadas eles estão aproveitando isso né por exemplo a destruição econômica da antiga União Soviética liberou muita mão de obra na China a mudança que houve né na condução do governo chinês também criou uma mão de obra extraordinariamente barata e muito grande que permitiu a destruição da economia de vários países sei lá 40% da economia brasileira foi para a China aqui no Brasil eu acompanhei bem esse processo chegou uma hora que o pessoal comprava coisas minúsculas que poderiam ser produzidas que eram produzidas aqui né componentes eletrônicos e tudo mais você comprava na China por um valor irrisório valia a pena trazer da China para cá de navio do que produzia aqui por causa do salário dos trabalhadores tá então quer dizer isso daí criou uma situação que colocou a classe operária mundial na defensiva ela continua lutando mas ela luta com muita dificuldade esse processo está sendo revertido agora quando o pessoal fala que a ordem mundial foi abalada e que o imperialismo está em crise nós falamos muito isso a base da crise é isso daí esse sistema está se decompondo bom sem a presença da classe operária a classe média é apenas a classe média e a classe média é uma classe muito cheia de coisa maluca na cabeça é um pessoal aí que deixado ao seu bel prazer é capaz de qualquer loucura então está aí o que aparece como sendo uma decadência da esquerda na verdade é uma transformação das relações sociais que ocorreu nos últimos 30 anos aproximadamente a classe média deixada ao seu bel prazer está inventando uma política de classe média ou seja uma coisa de gente louca é uma política que não tem sentido porque a classe média de um modo geral ela é muito sem como é que se diria sem uma âncora na realidade porque ela não é primeiro ela não é uma classe produtiva se você é uma classe produtiva você vive dentro de uma realidade bem concreta agora se você vive aí de uma série de expedientes que acontecem muito na classe média você tem aqueles privilégios que inclusive para uma parte da classe média não para toda uma parte da classe média foi falência mas para uma parte da classe média são privilégios muito grandes nessa situação de crise o cidadão vai estudar aqui no Brasil por exemplo o cidadão vai estudar no exterior e tal é um privilégio muito grande então isso daí mexe com a cabeça do pessoal e a classe média logicamente ela sempre tem a pretensão de conduzir as coisas ela se acha a classe iluminada da sociedade só que como a política puramente de classe média que na verdade é uma adaptação da política anterior dos partidos operários e tudo mais para uma nova situação você vê que eles pegam o problema da mulher mas é de um ponto de vista totalmente burguês da classe dominante não é do ponto de vista do pobre coitado o pessoal fica brigando para ter espaço na Rede Globo imagina que um favelado aqui vai brigar para ter espaço na Rede Globo até tem alguns que são atraídos para essa política mas a maioria vai fazer o que? vai trabalhar na Rede Globo vai trabalhar no Magazine Luisa que deu 30 cargos para negros quer dizer é um punhadinho de gente que está pensando na própria sobrevivência então começaram a desenvolver essa política maluca isso daí é uma decadência sem dúvida nenhuma mas eu não diria que é uma decadência da esquerda é uma decadência dessas pessoas que estão envolvidas num esquema podre de um capitalismo podre de um capitalismo que já não dá conta não consegue não consegue manter a sociedade funcionando direito é isso que eu vejo essas coisas aí são a gente fala é uma esquerda pequeno-burguesa tipo o PSOL por exemplo uma esquerda totalmente pequeno-burguesa não tem nenhuma não tem nenhuma relação com a pobreza quando eles falam por exemplo que fulano veio da favela você vai ver que a pessoa foi na verdade extraída da favela levada para um bairro de classe média para uma universidade de classe média e se transformou num ex-favelado de classe média sei lá porque tinha boa aparência porque tinha um jeito que era adaptado adaptável aos setores de classe média e tudo mais quer dizer o favelado do PSOL não é de verdade o índio do PSOL também não é de verdade tanto que muita gente fala é tudo meio como é que se diz é tudo meio fake então eu acho que é isso mas eu vejo a coisa assim para mim a grande lei da vida é o seguinte como como diz o Camões num poema dele tudo muda tudo se transforma o mundo é feito de mudança o que está acontecendo agora aqui já está mudando para uma coisa diferente eu acho que a dialética é a grande lei do funcionamento do universo então eu penso assim é tudo transitório não vai ficar vai cair chega uma hora que vai cair a gente pode analisar e perceber essa decomposição e o surgimento de novas coisas é a lei da vida não tem como capitalismo também está no está no está nos seus estertores eu tenho absoluta certeza não vai se recuperar tem gente que fala assim o capitalismo é uma fênix fênix nada ele nunca se recuperou de nada tudo são espasmos são momentos a decadência é muito profunda o que o Putin fez na Rússia por exemplo isso aí seria impossível durante todo o século XX impossível ele 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 sapateou ali no no salão de baile do imperialismo e está todo mundo de queixo caído sem poder fazer nada é uma coisa espantosa isso daí e o mais interessante é o seguinte o pessoal fala não porque na União Soviética os dirigentes da União Soviética nunca fizeram nada nem parecido com isso teve que vir o Putin que não é nem comunista nem nada para fazer um negócio desse o que mostra também que a força das coisas dos acontecimentos é mais poderosa do que uma ideia que você tem na cabeça as suas ideias são boas se elas estão de acordo com esse movimento poderoso que acontece fora de você se não você é só uma pessoa com uma ideia excêntrica na cabeça o Putin é uma pessoa pragmática realista ele está lutando por uma coisa concreta ele não está lutando por uma ideologia eu digo isso não porque eu despreze eu sou marxista dou a maior importância à teoria mas a teoria é uma coisa que tem que estar a serviço do mundo real da prática não pode ser uma teoria que você fica pensando em casa o Putin ele tem essa vantagem ele é um político do mundo real e o que ele está fazendo acho que nem ele calcula mas ele produziu um estrago inacreditável na dominação internacional do imperialismo é estranho que haja uma esquerda que se diz marxista e revolucionária não consiga ver isso daí alguns ficaram até do lado da OTAN que é uma coisa para mim que mostra que o pessoal perdeu muito o rumo está muito desorientado eu não ficaria do lado da OTAN contra ninguém para mim é impossível ficar do lado da OTAN dos Estados Unidos muito tempo atrás eu falei se os Estados Unidos se propuserem salvar 100 mil pessoas você tem que desconfiar que alguma coisa de ruim tem por trás isso daí nunca vai acreditar que eles vão fazer alguma coisa boa porque eles não eles não fazem e nunca fizeram não é da natureza deles fazer nada de bom então eu vejo isso eu nesse sentido eu olho as coisas com otimismo por exemplo Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes é mais um Sérgio Moro ele não vai levar essa lambança adiante para sempre ele tem ele tem 21 anos para continuar no STF eu acho que é bem capaz que ele não completa esses 21 anos não porque o que ele está fazendo não se sustenta a grande força revolucionária do mundo é isso as coisas mudam o que parece muito ruim hoje amanhã não vai ser tão ruim assim e depois o capitalismo é decadente então isso daí tem que dar a gente um otimismo eu sou daqueles diferente disso daqui o PCO é diferente de toda a esquerda brasileira inclusive marxista eu acredito como disse Marx como disse Lenin o seguinte o socialismo é inevitável ele vai acontecer o capitalismo vai ser destruído e vai ser estabelecido o socialismo no mundo eu acredito o pessoal fala nossa mas isso daí não é possível falar é socialismo barbárie que é uma incompreensão da realidade não o socialismo o capitalismo não vai durar para sempre ele vai cair na minha opinião não vai demorar tanto assim inclusive tem uma frase bem interessante do Perón a única verdade é a realidade uma frase bem interessante sobre até importante fazer uma pontuação sobre essa questão de importação de mão de obra é sempre importante pontuar que isso não é o Rui não está falando disso a partir de uma posição de extrema direita óbvio tem um ativo muito interessante que se eu não me engano se chama emigração forçada traduzido em imigração forçada que aborda bem esse tema eu acho que alguns desses pontos também são abordados lá no livro do Engels a condição da classe operária na Inglaterra então assim Marx tinha uma crítica a esse tema da migração desde uma perspectiva desde a perspectiva socialista como uma maneira de por exemplo reduzir média salarial enfraquecer sindicatos no país que recebe e por aí vai é sempre importante ter isso em mente exatamente porque esse ponto foi esquecido desde a época que o PCF abandonou essa pauta na França pode falar Rui não eu queria reforçar o que você está falando porque essa preocupação é que deu origem a primeira internacional não era uma coisa para fazer a revolução o pessoal que se reunia ali queria defender os interesses imediatos dos operários através das fronteiras por causa disso os operários não trabalharam em outro país mudavam a mão de obra e tal então era necessária uma organização internacional para impedir esse processo que é o que deveria existir hoje por exemplo mas os sindicatos europeus eles não lutam contra essa situação exatamente sobre o pessoal essa semana mesmo inclusive uma representante do pessoal acho que anteontem estava lá com o John Kerry implorando ali para que ele se interesse pelo Brasil pela Amazônia assim sinto muito mas o John Kerry é um falcão do partido democrata que apoiou todas as intervenções imperialistas seja no Afeganistão Iraque Síria e por aí vai agora esse pessoal é aquele pessoal do nem Assad nem ISIS então assim é um tipo de avaliação geopolítica que eu não sei é muito ruim é muito ruim o John Kerry inclusive é casado com a herdeira daquela corporação Arrains que faz o ketchup e tal vai desculpa continuar esse pessoal todo se relaciona por casamento são famílias eu lembro que eu já vi em alguma live o Rui falando sobre essas famílias etc são famílias endogâmicas que estão aí no poder há alguns séculos já é muito importante também pontuar uma outra coisa é que existem pessoas e claro tem pessoas na direita acompanhando aí essa live etc mas é importante não naturalizar o capitalismo o capitalismo não existe desde a da invenção da agricultura desde as cavernas ou sei lá o que é um fenômeno histórico localizado possui seus motores então assim acreditar numa eternidade do capitalismo eu acho totalmente fora da realidade Carlos você quer fazer o último questionamento para a gente poder ir se encaminhando para a conclusão tanto faz eu acho que agora aproveitando essa abordagem um bocado das estruturas de poder no mundo podemos avançar para uma daquelas questões que imaginamos a número 6 mas pode fazer Rafael por meio ah ok não sem problema ok então a gente estava melhor que a minha a gente estava comentando exatamente sobre esses temas né e bem fala-se muito em George Sosa a gente falou aqui em PSOL por exemplo recentemente o PCO denunciou através do seu jornal através das suas mídias né exatamente o financiamento de uma certa parte da esquerda pela Open Society né essa promiscuidade entre um certo setor da esquerda dessa esquerda pequeno-burguesa tal como o Rui mencionou tal como o Rui descreveu dessa esquerda pequeno-burguesa com ONGs e fundações etc de milionários né especialmente do George Soros e isso é muito vil porque toda a mídia de massa nos últimos anos apoiada pelas mídias dessa esquerda por seus influenciadores seus youtubers e o Raio que o parta tem tratado esse tema como sendo teoria da conspiração é coisa dos terraplanistas coisa do chapéu de alumínio ah o George Soros é apenas um filantropo né eu não lembro exatamente quem faleceu alguns anos atrás era um bilionário e aí foi tratado não faleceu falando de tal filantropo né quando é um um bilionário na Rússia é o oligarca né agora aqui quando é o bilionário daqui é o filantropo e assim é tratado como se o cara fosse um quando ele dá dinheiro pra uma universidade quando ele chama jovem do Brasil da África do Oriente Médio pra estudar em Harvard em Yale etc é tratado como se fosse caridade né então assim eu queria perguntar ao Rui pra gente ir se encaminhando pra reta final como é que você como é que ele como é que você vê atualmente a configuração do poder no mundo né quem controla o mundo essas questões aí de George Soros qual que é a visão do PCO e do Rui sobre essa temática é sendo bem simples na questão se nós estamos lutando pelos interesses das pessoas comuns do povo né que é o nosso programa logicamente que nós dentro da do povo nós identificamos a classe operária como sendo o destacamento o setor mais importante desse povo mas a nossa luta é a defesa do interesse popular em geral contra os ricos contra os poderosos e essa essa situação né esse conflito internacionalmente é um conflito entre os povos e os grandes conglomerados financeiros internacionais isso aqui não é uma ideia nova do jeito que a esquerda tá vão falar que é uma teoria da extrema direita quando o Lenin escreveu o imperialismo faz o superior do capitalismo explicou isso daí há mais de cem anos atrás né e o George Soros é um dos principais abutres desse desse capitalismo parasitário criminoso é um capitalismo já há muito tempo né na época do imperialismo ele é o capitalismo sempre teve características criminosas essa que é a verdade né mas eles no século XX eles adquiriram uma característica criminosa especial esse George Soros é um dos grandes representantes desse punhadinho de bilionários trilionários aí que dominam o mundo eles eles têm um poder né onde eles movem as peças econômicas principais como como se fosse um jogo pra eles se alguém quer pensar que isso é teoria da conspiração que pense mas deveria procurar investigar ler adquirir informação pra ver como é porque não é não é que é um segredo isso é feito de maneira mais ou menos aberta né então por exemplo o George Soros foi um dos que mais se beneficiaram aí da da privatização da Petrobras ele era um dos grandes investidores ele ganhou muito dinheiro às custas dos brasileiros é um a característica fundamental desse capital é o seguinte ele é um capital que ele não contribui em nada para fazer evoluir a economia mundial e de cada país em particular ele é total e completamente parasitário é um grande parasita que vive aí montado nas costas de países inteiros é esse capital que é o vampiro dessa dessa ideia do do vampiro tecnológico é ele o George Soros é esse capitalista é uma coisa profundamente reacionária eles se disfarçam como eles sempre fizeram com histórias de democracia de defesa não sei do que não sei o que lá eles sempre tem uma uma justificativa boa para fazer o que eles fazem mas se o George Soros ajudar qualquer pessoa aí isso daí é um digamos assim uma esmola que ele dá em comparação com aquilo que ele que ele ganha né por exemplo você mencionou aí o negócio das universidades e tal quero dar uma bolsa de estudo apesar de que eu acho que se a gente for investigar a ação do George Soros e da Open Society e outras fundações que ele tem nós vamos ver que tudo é feito por interesse político direto não tem filantropia como é que se diz aleatória no caso dele não ele montou uma universidade na Hungria pra tentar dominar a política húngara aí ele enfrentou um pessoal que é que é jogo duro lá e fechar até a universidade dele tá aí logicamente que tudo isso aí é mostrado como uma grande ditadura é como se o único ditador aí no caso fosse o Orman ele não é um ditador que tá comprando a população com dinheiro dele pra dominar a política do país ele é o responsável direto e isso é público por várias dessas revoluções coloridas que aconteceram no leste europeu onde ele desmantelava os governos pra colocar no lugar uma pessoa que era quase um funcionário dele como aconteceu agora na 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 Ucrânia né esse Zelensky ele é um pau mandado de grandes financiadores os Jorge Soros eu não tenho informação direta mas não é difícil que ele seja um desses financiadores não deve ser acho até que eu já vi alguma coisa esses Zelensky aí é um funcionário né desse desses desses financistas quer dizer eles jogam eles eles tratam o mundo como se fosse um jogo que eles estivessem jogando entre eles e como eles têm um controle muito grande né da opinião pública mundial através do dos meios de imprensa e tudo mais eles fazem parecer isso daí como sendo uma coisa até boa quando na verdade é o pior tipo de coisa que poderia existir né aquilo que eu falei do Brasil nós estamos trabalhando aqui para alimentar esses parasitas aí tem gente que fala brasileiro é vagabundo não o povo brasileiro trabalha como uma mula e não ganha nada você imagina por exemplo o caso da Petrobras Petrobras tem aí somando tudo agora eu não sei com essas várias privatizações que foram feitas mas tinha coisa de uns 300 mil funcionários dos quais né a maioria é trabalhador terceirizado ele nem é funcionário de fato da Petrobras ele é é como se fosse um sistema escravagista né vem uma empresa e vende o funcionário para aquele outro cidadão e ele ganha uma miséria em comparação com o trabalhador da Petrobras anterior que era um trabalhador contratado ele ganha uma miséria agora os acionistas da Petrobras eles ganham rios de dinheiro por quê? isso aí não é isso aí não é um sistema digamos assim normal isso aí é uma coisa é uma ditadura só pode existir porque é uma ditadura porque o sindicato dos petroleiros daí é sofreu aí vários ataques para não se insurgir contra isso o povo é manipulado é confuso não sabe o que está acontecendo os partidos não esclarecem a população então eles mantêm essa ditadura eu acho que uma pessoa que se diz de esquerda acreditar numa figura sinistra e criminosa como esse Jorge Soros é um desnorteamento indescritível não é nem para descritir o nível de desnorteamento que existe nisso daí se nós conseguirmos nós que eu digo assim todos os que têm interesse em resgatar o Brasil desse processo criminoso se nós conseguirmos arrancar o país da mão desse pessoal isso daqui seria a gente melhoraria numa escala assim de 500 mil por cento a situação do povo brasileiro o povo brasileiro está trabalhando para enriquecer uns parasitas vagabundos que nunca trabalharam como esses Jorge Soros a gente tem que mandar esse pessoal eles trabalharem e pararem de sugar o sangue de um país inteiro como é o nosso um país gigantesco eu acho que isso daí está o próprio fato de nós estarmos discutindo aqui com ideologias bem diferentes um propósito comum nesse sentido para mim é um sinal de que as coisas estão evoluindo e eu acho que tanto na esquerda como na direita cresce o sentimento de que é necessário uma ferrenha luta antiimperialista ou seja contra o sistema internacional dominado pelos monopólios financeiros etc e tal para libertar o Brasil disso daí nós estamos aqui no bicentenário da independência nacional nós somos um país independente do ponto de vista formal mas a gente acabou caindo por uma série de vicissitudes nas garras desse capitalismo internacional nós precisamos realizar aqui um processo de independência econômica do Brasil que na minha opinião só pode ser realizado pelo povo brasileiro esses empresários brasileiros aí a maioria é tudo um bando de vagabundos eles vivem também nas costas do povo e associado com esses vampiros aí somos nós aqui que temos interesse no desenvolvimento do país e tudo mais eu vejo como uma coisa positiva eu acho que as coisas estão para acontecer não é não é assim uma coisa para um futuro distante eu acho que está se gestando aí um movimento que promete ser muito forte contra toda essa situação até porque é insustentável vamos falar que é verdade perfeito Rui trata-se aí com certeza do que a gente poderia chamar de uma de uma casta praticamente né de uma casta de nômades parasitas né porque esse pessoal não tem pátria não tem são apenas sanguessugas são basicamente sanguessugas que se for expulso de um país vai para outro e vão parasitando até que os trabalhadores de fato dos vários países despertem sua consciência e se livrem desse pessoal bota esse pessoal para trabalhar aí para pagar a própria comida o que quiserem aí né então assim é só para finalizar aqui saíram aí umas notícias envolvendo agora o STF até lançou um papo de terrorismo estão começando aí a apelar negócio de combate ao terrorismo de que ameaçaram o STF né me passaram um link muito interessante em que eles se descrevem o que eles consideram como milícia digital milícia digital é o seguinte basta você ter postado no twitter por exemplo contra o STF e aí ter dado like ou compartilhado alguma outra notícia ou postagem contra o STF e aí eles fazem um link um link um nível aquele aquele aquela imagem lá do Dallagnol aquela porcaria lá de powerpoint que o cara fez lá na época do do Lava Jato então assim milícia digital é isso na prática que todo mundo aqui é milícia digital né todo mundo milícia digital já né então assim é algo de uma proporção absurda é eu agradeço muito ao Rui foi uma verdadeira aula eu acho eu concordo com essas confederações finais dele de que o fato de que pessoas de várias ideologias diferentes como eu falei aqui nessa live tem gente tá muito heterogênea em relação ao público eu sei que tem gente que votou no Bolsonaro que votou no Lula que votou no Ciro e gente que vai votar de novo no Bolsonaro Lula, Ciro gente que vai votar Nulo né tem pessoal aí conservador de direita tem marxistas tem pessoal aqui da quarta teoria política né patriotas de todo tipo também eu acho que todo mundo unido mais ou menos em algum sentimento de patriotismo né ou um sentimento de emancipação muitas pessoas já teoricamente formadas e outras que não sabem muito bem definir isso que sentem mas que sentem verdadeiramente né eu acho que essa é a importância dessa live que as pessoas estão tendo uma consciência né que é aquilo que a gente quer despertar bem eu passo a palavra aqui só pro Rui encerrar se ele quiser dar uma mensagem pro pessoal né pro pessoal do canal pro pessoal que tá assistindo e aí pode pode falar Rui eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de falar pro público de vocês ou pra um público geral que se interessou pela nossa pela nossa discussão e chamo as pessoas a participarem dessa luta né pela liberdade de expressão é uma é um direito muito importante contra os desmandos judiciários né nós estamos organizando uma campanha nós não somos o Daniel Silveira que vai falar que vai dar tiro no não nós vamos agir politicamente nós vamos mobilizar uma ampla opinião pública contra esses desmandos queria reiterar que não é um problema particular nosso é um problema de todos né hoje somos nós nós já tínhamos falado isso ontem nós falamos hoje somos bolsonaristas amanhã somos nós hoje nós temos que falar hoje somos nós amanhã serão outros todo o direito de todo mundo tá sendo pisoteado nós vamos fazer uma campanha com declarações que não vamos mandar pro pros três poderes né pretendemos mandar uma enxurrada de cartas vamos mandar por carta não por meio eletrônico por meio físico e chamamos todas as pessoas que tiverem interesse que puderem participar dessa campanha que participem é só entrar em contato com o PCO nós temos aí o site do partido temos o o diário causa operária que é ligado ao partido temos a causa operária que devem não fechar até agora né se fecharem vai ser um prejuízo mas eles não vão não vão ganhar nada com isso que nós vamos nos levantar imediatamente nós temos cem mil pessoas inscritas cento e dez mil pessoas inscritas nós temos mais temos cerca de mil pessoas que contribuem irregularmente eles querem derrubar isso daí se cair nós vamos montar na época da ditadura você fazia um jornal nós fazíamos isso você fazia um jornal que você imprimia na calada da noite né tentando evitar que os vizinhos ouvissem que você estava fazendo isso daí e distribuir o jornal com muito cuidado para não ser preso não vai ser as decisões do Alexandre Moraes que vão parar o PCO não e não vão parar os outros também eu tenho confiança de que o número de pessoas que é contra essas arbitrariedades é muito grande né então eu digo eu faço esse chamado se o pessoal tiver interessado entrar em contato conosco ajudar na campanha não precisa concordar em nada com o PCO basta discordar do que está sendo feito com a gente e mais uma vez muito obrigado pelo convite e espero que a gente volte a conversar aqui perfeito Rui eu já posso já declaro aqui que a Nova Recife vai apoiar essa campanha né do PCO eu acho muito importante que outros canais grupos etc que estejam assistindo apoiem também porque essa luta é comum entre todos os grupos políticos conscientes do Brasil né se você não está com essa casta parasitária você tem que apoiar o PCO nessa luta que é uma luta de todos nós né então é isso novamente agradeço ao Rui obrigado Carlos Carlos quer falar alguma coisa rapidinho só para a gente fechar mesmo ok só uma observação essa live me restaurou a esperança e também a convicção de que aquele movimento que começou em 2013 2012 e ganhou força a partir daí que quase fraturou o Brasil me parece que agora esse movimento chegou ao fim e o que a gente vê é a despolarização da sociedade é novamente a racionalidade sendo restaurada e o diálogo o diálogo entre as partes que querem o bem do Brasil cada uma a partir de uma perspectiva diferente mas todos com um objetivo comum muito obrigado Rui foi uma bela lição e bom estamos aqui todos do vosso lado perfeitamente é isso pessoal lembrando que a emancipação da pátria boa noite a todo mundo é isso até a próxima semana camarada Bernardo pode fechar a live até a próxima semana tchau tchau